Olá! Existem aí inúmeras correntes que explicam, tentam explicar o surgimento do nosso planeta. Nós poderíamos resumir tudo isso em basicamente duas correntes, o evolucionismo e o criacionismo. Como cristãos adventistas do sétimo dia, nós defendemos a teoria do criacionismo, que explica que o mundo foi criado em seis dias literais. Exatamente por esse motivo, porque muita gente está debatendo agora esse tema, esse tema do confronto entre criacionismo e evolucionismo, a gente resolveu conversar um pouquinho com você a respeito desse assunto. Para isso, nós convidamos uma pessoa muito especial, ele é muito preparado a respeito desse tema, jornalista Michelson Borges. Ele é um estudioso desse assunto, ele tem livros a respeito deste assunto e ele também administra o blog criacionismo.com.br, que se você por acaso não conhece, eu convido você a visitar, tá bom? A gente vai conversar com ele agora sobre essa temática. Fique com a gente! Michelson, obrigada por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente. O que você poderia dizer para a gente, Michelson, aí para a gente começar, né, com relação a esse conflito que existe entre criacionistas e evolucionistas? Inclusive, a gente tem percebido que esse assunto está surgindo com muita força na mídia. Nós temos percebido, inclusive, denominações religiosas que estão mudando de posição com relação a isso. O que é que você teria para nos dizer para fortalecer a fé do internauta no criacionismo? Olha, Marcia, é fato realmente que esse tema tem crescido em importância nos meios de comunicação, inclusive seculares, né? Eu tenho acompanhado essa temática já há mais de 20 anos, porque desde que eu me tornei criacionista, eu não era, né? Eu nasci num lar, digamos assim, evolucionista, né? Sim. Os livros que eu lia na minha infância, juventude e adolescência ali... A sua formação foi evolucionista? Inclusive, o primeiro livro que eu escrevi, com 15 anos, tratava realmente de... Foi uma ficção científica e tratava de um personagem que seria o próximo passo da evolução humana, né? Ah, que interessante. Eu guardei o original, nunca foi publicado, ainda bem porque não eram essas coisas também, né? Mas, assim, eu guardei como um documento para mostrar que realmente eu já advoguei, né? Você conheceu o outro lado, né? Sim, do evolucionismo. É importante realmente a gente conhecer, né? Com certeza. Tem um livro interessante aí chamado Universo ao Lado, que o autor, James Sire, propõe realmente que a gente, quando quiser dialogar com... Não é discutir, dialogar, né? Dialogar ideias, não combater pessoas, argumento ad hominem, né? Ficar discutindo ideias. Essa questão é importante você conhecer o Universo ao Lado, que é a cosmovisão do outro, para que você não fale bobagens e para que você entenda o pensamento dele. Assim, o diálogo pode ser mais construtivo. E eu sempre me lembro de 2 Pedro 3,15, né? Em que Pedro faz um desafio para os cristãos. Ele diz assim, estejam preparados para dar a razão da vossa fé e façam isso com mansidão. Você vê que Pedro, ele relaciona a razão e fé no mesmo verso. E eu creio assim, eu entendo que é perfeitamente possível fazer uma compatibilização entre fé e razão, como fizeram Isaac Newton, Galileu Galilei, Blaise Pascal, Luiz Pasteur, que eram cientistas e eu podia dizer até criacionistas, né? E aí, eu creio que nisso já está um esboço da resposta para a sua pergunta, né? Como fortalecer a fé do internauta que quer, quem sabe, se aprofundar em criacionismo? Exato. Primeiro, mostrar que realmente o criacionismo não é uma cosmovisão absurda, desvinculada da realidade, né? Na verdade, nós criacionistas valorizamos muito a ciência, o método científico e a racionalidade. Paulo mesmo, que foi um grande filósofo também, né? Não tem nada de emocional nisso, né? Não necessariamente, né? A emoção está em você constatar que o criador, né? Exato. Ele está do seu lado, que ele pode... Mas a pesquisa, a constatação é racional, né? A pesquisa é racional, intelectual, né? Buscando fatos, buscando evidências, né? Fazendo como Sócrates mesmo propunha, siga as evidências, levem aonde levar, né? Então, eu diria assim que o internauta que eventualmente estiver interessado em conhecer o assunto, que busque boas fontes, né? Que, acima de tudo, procure fazer uma leitura adequada, tanto da Bíblia quanto da ciência, percebendo que nessa discussão toda aí, nessa controvérsia, existe muito de filosofia misturada nessa questão. Porque, veja só, quando um evolucionista fala de macroevolução, ou quando um defensor do naturalismo fala em Big Bang, por exemplo, você está lidando com questões que estão mais na metafísica do que na ciência propriamente dita, né? A macroevolução, a ideia de que a vida teria surgido no mar primitivo, a partir de elementos inorgânicos que se organizaram, deram origem à primeira célula, toda essa questão que nós entendemos como sendo muito milagrosa, né? Ela é filosófica, porque você não tem como submeter ao laboratório, nem viajar no tempo, para investigar em loco aquilo que aconteceu. De igual maneira, ou de semelhante maneira, o criacionista também tem que admitir que a boa parte da sua visão de mundo tem que ver com teologia, com filosofia, porque a ideia de que Deus criou o universo também não é passível de verificação científica. É um passo de fé. Então, deixando de lado as questões filosóficas, nós podemos discutir aquilo que fica no campo da ciência. Empírica, por exemplo, evidências de mutações, será que as mutações levam ao aperfeiçoamento, à criação, ao surgimento de novos planos corporais, novos órgãos funcionais? Tudo indica que não. Seleção natural, será que a seleção natural, que é fato, explicaria, por exemplo, o surgimento do mais apto? Porque explicar como o mais apto sobrevive, tudo bem, mas de onde ele vem? É verdade. Então, se nós despirmos a discussão dos aspectos realmente filosóficos e ficarmos no aspecto, no campo da ciência, é possível conversar. Agora, Michelson, a gente está percebendo, conforme eu mencionei para você na primeira pergunta, que, inclusive, algumas religiões estão mudando de posição com relação a esse tema. E a gente percebe também, de acordo com o tempo, as coisas que estão acontecendo e sendo noticiadas na mídia, que daqui para frente as pessoas serão, inclusive, confrontadas com relação a sua fé. Então, você já deu aí alguns argumentos importantes para a gente fortalecer a nossa fé criacionista, mas muita gente daqui para frente pode ser questionada com relação a essa fé. Como é que isso pode ser trabalhado aí para a gente estar preparado para esses momentos? É, eu volto ao desafio de Pedro, né? Estejam prontos para dar a razão da fé que vocês têm. Como que eu posso estar pronto para esse desafio? Repito, lendo bons livros apologéticos, né? Que reforçam as convicções de que a fé que nós temos não é irracional. E tem autores muito bons hoje no mercado, em língua portuguesa mesmo, como Alvi Plantinga, que é um filósofo, trata muito o assunto da lógica. Temos aí livros do próprio John Lennox, que eu mencionei, de Norman Geisler, William Craig, né? A Casa Publicadora Brasileira tem livros muito interessantes, né? A respeito de fé e razão também, criacionismo, né? Inclusive, no meu blog, criacionismo.com.br, eu tenho uma sessão que é Você Precisa Ler. Ah, ótimo! Se o internauta clicar lá, eu coloquei uma relação de uns 20 livros ali, né? Numa sequência lógica, do ateísmo puro, então, livros que dialogam com a questão do ateísmo, até o criacionismo puro, né? Assim, uma escala. Eu coloquei ali algumas resenhas pequenas, né? Se o internauta acessar essa sessão do blog e seguir aquela indicação de leituras... Ele vai ter uma visão bem geral, né? Eu acho que ele vai ter uma visão boa, assim, pra se situar. Outro material bom está contido no site da Sociedade Criacionista Brasileira. Ah, muito bem lembrado. Ali, a Sociedade, da qual eu faço parte também, tem a Revista Criacionista, que é uma publicação eletrônica semestral, tem livros, assim, muito profundos, um dos quais eu até menciono, dois ou três dos quais eu menciono no meu blog, que são escritos por cientistas mesmo, né? Por exemplo, Evolução, Livro e Texto Crítico, biólogo, geólogo, paleontólogo, criacionista, que não lê esse livro, está perdendo muito, porque os autores são biólogos alemães e eles argumentam, assim, com base na ciência mesmo, né? Então, eu diria assim, respostas existem pra quem quiser buscar esse conteúdo, né? E as pessoas que acabam, assim, você falou de igrejas que estão enveredando até pro evolucionismo... Exato. Eu diria que é uma via fácil, porque, na verdade, as pessoas querem evitar a discussão, né? Querem evitar o debate de ideias. É muito mais cômodo, lógico, você dizer assim, não, tudo bem, eu creio em Deus, mas eu creio que Deus usou o processo evolutivo pra trazer a vida e a existência. Como muitos até teólogos... Isso agrada, entre aspas, né? Agrada a todos. Você evita a discussão, lógico, né? Exato. Só que essas pessoas talvez não se deem conta de que com isso elas estão destruindo o fundamento da teologia bíblica. Porque se você interpreta como sendo mitológico o relato da criação, o que que acontece? Bom, Adão e Eva não existiram, são apenas um mito, uma ilustração do que teria sido a criação. Se eles não existiram, o que que explica, então, o pecado no mundo? Exato. Na verdade, você coloca por terra todo o relato bíblico, né? A morte, ela é um resultado do pecado ou é algo inerente à criação de Deus? Quer dizer, eu começo a ter dúvidas sobre o próprio Criador. Porque antes de o ser humano evoluir ou surgir nessa árvore da vida evolutiva, organismos mais primitivos morreram. Os fósseis, segundo eles, estão aí pra provar isso. Então, mamíferos morreram, répticos morreram, peixes morreram, até chegar o ser humano e tal, a morte já existia? Deus criou vida e morte, né? E se a árvore da vida mencionada em Gênesis é uma lenda, um mito, o que dizer da árvore da vida a qual teremos acesso de novo lá no Apocalipse? Exato. Ela também é mitológica? Jesus morre na cruz pra quê? Então ele é apenas um revolucionário. É, a Bíblia perde o sentido, né? Toda teologia bíblica é lançada por terra quando você desacredita o relato de Gênesis. Por isso que nós, Adventistas, procuramos ter, defender essa visão da literalidade dos Gênesis, dos relatos iniciais dos Gênesis, inclusive de Lúvio, né? Sim. Porque nós entendemos que são fato e que Jesus Cristo mesmo, ele referendou esses fatos. Por exemplo, quando ele menciona em Mateus o casamento, ele diz assim, Nunca lestes, né? Que Deus criou homem e mulher lá no princípio e disse, o homem deixará seu pai e sua mãe, unir-se-á sua esposa e tornar-se-ão uma só carne. Isso está em Gênesis. Quando Jesus diz assim, assim como foi nos dias de Noé, será de novo, né? Jesus citou várias vezes o Antigo Testamento, né? Ele relaciona. Como fato real. Ele citou como fato real. E ele relaciona aqueles eventos com eventos reais no futuro também. Então você percebe que tudo está interligado. Repito, é muito cômodo. Seria muito fácil para nós, Adventistas, admitirmos, Não, ok, nós vamos aceitar o evolucionismo e continuaremos crendo em Deus. Seria muito cômodo. Mas eu não estou aqui para buscar o comodismo, né? Nós temos que ser fiéis à verdade, né? Exato. Michel, para a gente encerrar, dá aí algumas dicas práticas bem rapidinho para alguns pais que têm manifestado aí dificuldades com relação a apresentarem o criacionismo na sua casa para os seus filhos. E as nossas crianças estão sendo realmente expostas a todo tipo de informação com relação a esse assunto. Dá uma dica para os pais. Bom, primeira coisa é realmente reforçar os fundamentos do cristianismo em casa. Então o culto familiar é indispensável, né? Aquele culto agradável, não precisa ser algo muito longo, mas uma leitura bíblica curta ao ponto que se encaixe assim no entendimento da criança para que ela tenha esse conhecimento já desde cedo, alicerçado. Quando a Bíblia for questionada lá adiante, ela vai lembrar de que, não, pera lá, a Bíblia não é esse livro absurdo que estão pintando para mim. Ela é um livro sólido, com histórias críticas, reais, né? E que me deram, assim, fundamentos, né? Primeiro ponto é esse, começar na base. Então, matricule seus filhos na escola sabatina, né? É uma benção. Eu tenho três crianças em casa. Como é bom ver que eles conhecem as histórias bíblicas, não é? Como é bom ver que eles têm, assim, uma fé real em Deus, alicerçada. Então, coloque desde cedo lá e estimule seus filhos a fazer a lição na escola sabatina. Estude com eles todos os dias a lição. Isso pode parecer uma questão simples, né? Mas é muito importante. Depois, sendo possível, eu quero estimular-os também a matricular na escola adventista. Eu sou um apaixonado pela educação adventista. Ali você tem contato com professores que, quando bem preparados, tem condições de expor tanto o modelo evolucionista, que é necessário para o vestibular, para o conhecimento da... Enfim, para se situar na vida. Até mesmo para que o aluno tire a sua própria conclusão, né? Exatamente. E o modelo criacionista. Eu me lembro quando dei aulas de história em Florianópolis, eu fazia exatamente assim. Eu dividia o quadro ao meio. Naquele tempo a gente usava ainda giz e quadro, né? Faz pouco tempo. E a gente, então, eu expunho ali o modelo criacionista e o modelo evolucionista. E dizia, olha, vocês têm que escolher. E a melhor forma, segundo Ellen White, de educar é justamente fazer isso, né? Permitir que os alunos pensem por si mesmos. Exato. E a melhor forma de pensar por si mesmo é comparar e fazer a sua ciência. Conhecer os dois lados da moeda e tirar a sua própria conclusão. Exatamente. E eu entendo que a educação que vem sendo praticada em nosso país e no mundo também, né? Acaba sendo um tanto falha nesse aspecto. Eles oferecem um modelo e fazem com que os alunos engulam aquilo como se fosse verdade inquestionável. Quando chegam na faculdade nem questionam mais nada. Porque já foram preparados para aceitar aquilo ali. E, finalmente, reforçar o fato de que nós não podemos simplesmente chegar e dizer assim para os nossos jovens na igreja, em casa, né? Olha, a evolução é uma bobagem. Esses assuntos são uma besteira, né? Porque não é bem assim. O evolucionismo também tem argumentos bastante interessantes, bastante convincentes, né? Então nós temos que ser honestos com nossos filhos e apresentar a eles os fatos reais, sem mascarar as coisas, sem dourar a pílula, né? Permitir que eles estudem, analisem, colocar bons livros nas mãos deles, estimulá-los à leitura, não é? Tem um livro bem bacana. Os pais precisam investir nisso, né? Tem, tem que investir tempo e dinheiro também, né? Exato. A Sociedade Criacionista tem um livro lá que é como ensinar seus filhos o criacionismo. Interessante. A Casa Publicadora tem livros infantis sobre o criacionismo. Eu mesmo tenho um livro que se chama, tem o título Se Deus Fez, Se Deus Não Fez. Então é um livro que vai até a metade de um relato da criação. Você vira o livro, começa de novo. Para crianças, né? E vai até a metade de um relato da evolução. Explicando os dois modelos, para que a criança também saiba disso aí. Eu acredito que se seguirmos esses passos aí, estaremos preparando nossos adolescentes, jovens, crianças para... Para os embates futuros. Para os embates futuros. Michelson, muito obrigada pelas informações, por esse tempinho aqui com a gente. E olha, além de todas as dicas que o Michelson deu agora para você, a gente quer repetir alguns sites que ele mencionou que são extremamente importantes e que tem muito material à disposição a respeito desse tema para você e para a sua família, tá bom? Anote aí, então, Sociedade Criacionista Brasileira, scb.org.br. Tá aparecendo o site aí para você. Temos também o blog que o Michelson administra, que tem excelentes informações. Tem esse link aí com livros, com dicas de livros, dicas de filmes também, eu sei que tem ali. Então acesse o criacionismo.com.br. E acesse também a cpb.com.br, Casa Publicadora Brasileira, onde você vai encontrar muitos livros e materiais para todas as faixas etárias a respeito desse assunto, tá bom? Material à disposição, você tem. A gente precisa buscar, tá? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.